Olá pessoal, bem-vindo ao canal Mundo Curioso e hoje o assunto é SpaceX. A SpaceX lançou com sucesso nesta quarta-feira, 7 de abril, a missão Starlink 24, carregando um lote de 60 satélites para a constelação Starlink, que irá fornecer acesso global de internet, banda larga. O foguete Falcon 9 decolou da base da Força Espacial dos Estados Unidos, em Cabo Canaveral, na Flórida, exatamente às 13 horas e 34 minutos no horário de Brasília. O primeiro estágio foi usado o B-1058, que já voou outras seis vezes, incluindo o lançamento da histórica Demo 2, a primeira missão tripulada da SpaceX. Nove minutos depois, após o lançamento, ele foi recuperado pousando na balsa autônoma Off Course I, Still Love You, que é o nome da balsa. Só nos três primeiros meses deste ano, janeiro a março, a SpaceX realizou oito lançamentos, colocando em órbita 430 satélites. Em uma apresentação durante o Fórum Digital Satélites de 2021, nesta terça-feira, no dia 6 de abril, a CEO da empresa afirmou que já havia um total de 1.320 satélites Starlink em operação. Com o lançamento do dia 7 de abril agora, o número sobe para 1.380. A executiva diz que a empresa espera oferecer conectividade global quando houver cerca de 1.680 satélites em órbita, o ritmo de 600 satélites por lançamento. Faltaria apenas cinco satélites, contando com esses que foram lançados no dia 7 de abril, para atingir a meta. Então a gente vai acompanhar aqui no canal essa evolução dos Starlinks, a gente vai informar quando eles passam o treino do Starlink, para vocês estarem acompanhando no céu, que é muito legal. E vamos fornecendo todo esse conteúdo para vocês. Essa é uma nova era da corrida espacial, ao qual vamos acompanhar aqui através do nosso canal Mundo Curioso. Obrigado por acompanhar e até mais! Mundo Curioso Mundo Curioso